Oi pessoal, a Polícia Civil confirmou que às 11h30 da manhã vai acontecer aqui na Delegacia Regional de Passos uma entrevista coletiva com o delegado regional, médicos, legistas e também com peritos que trabalham nesse processo de identificação das vítimas da tragédia em Capitólio. E as forças de segurança também anunciaram agora há pouco a localização da oitava vítima dessa tragédia na cidade de Capitólio, um homem, o corpo dele foi resgatado já e vai ser trazido para o IML aqui em Passos, onde está sendo feita a identificação dos mortos. A Polícia Civil ainda não divulgou nenhuma lista, nenhuma confirmação com os nomes dos mortos, oito mortos já nessa tragédia em Capitólio. As forças de segurança informaram que há pelo menos 50 militares, incluindo 11 mergulhadores, que ainda trabalham na repesa de fornas para tentar localizar pessoas que estão desaparecidas. Como eu disse, daqui a pouco, às 11h30 da manhã, vai haver uma coletiva de imprensa com mais detalhes sobre esse trabalho em Capitólio e a gente vai mantendo vocês atualizados.